O povo alentejando tem o rosto vermelhinho O povo alentejando tem o rosto vermelhinho Porque mata sempre o bicho com chorizo, pão e vinho Porque mata sempre o bicho com chorizo, pão e vinho Com chorizo, pão e vinho para dar força no trabalho Com chorizo, pão e vinho para dar força no trabalho O povo alentejando é rijo como o carvalho O povo alentejando é rijo como o carvalho As velhas do alentejo cagam e mijam na porta Enquanto nas outras terras têm as primeiras à porta As velhas do alentejo cagam e mijam na porta Além do Tejo Terra linda, de gente pura e honrada Além do Tejo Terra linda, de gente pura e honrada